Bom dia, trilha da domingueira Quem morre sábado? Piloto do Bigos Bora acelerar que hoje é a trilha sem bateria Silêncio do Bigos Vamos lá. 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 Caralho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 o domingo joga ela por lá de lá passa de lá dela assim ó mas é pior só vai é força o otávio se ela der de virar você mata ela viu oi é ali o caminho que tem só que ali ó na caspidinha branca ali ó não aquele garro aqui embaixo tenta embalado isso o corpo sempre pra frente pra não virar isso oi 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 e oi 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 opramentas a hora والar vai do livro oi 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 não ivaldo Não é de breada? Não Peraí Debreada Vai Opa Vai Pode Davai? Te ajudei? Boa viei Vá para em cima ali Vai 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 Proque E o que você vai dar passar aqui? 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 E aí, vantel! Vai Pavi! Vai Pavi! Bati, bota-me em baixo lá! Eu te mando aqui, porque eu ia te... Eu te... Agarul! Ai, sigur! Pavi! 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 pôr bobi eu e oi no meio que eu vi aí só e cá aqui puxa trazer Opa aí aí Oi e aí já tá dianteira dela aqui agora Isso, isso, peraí, não dá pra ligar ela, tá com os mortos não, papai Vai embora, volta, 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 um pouquinho, vai mais, vai até que embala ele, up Nada, que atrasar, você é doido, aqui, você embala aqui, ó, só para o meu top, isso, depois dali você vai virar para o lado, para o baixo Ok, para o meu bode, o bode, o bode, o bode, o bode, o bode, embal Gustavo, aí não é? A me deu E aí E aí E aí E aí E aí E aí é capaz que maçou coisa aí ó E aí e não dá para sair com ela e não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só biela aí né Você me arruma lá ó E aí E aí E aí E aí E aí Garrou lá né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver o não Que que é chave 8 Não é mesmo E aí E aí E aí E aí E aí O que que E aí E aí E aí E aí E aí E aí moto boa hein, nossa, sai da nossa, eu não tô prendendo isso aqui, é bom demais a minha é essa doida já procurou ele tem que tirar o sensor dele aí, ó é só tirar o fio, eu falei pra ele, que é ruim demais, mas aí você não ouve, como é que você vai fazer oi, 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 oi e aí tu Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.